Olá, começa agora mais uma edição do programa Conheça Seu Vereador, hoje com o vereador Cabo Sena do PRP. Ele é policial militar há mais de 20 anos e está em seu primeiro mandato. Seja bem-vindo ao nosso programa, vereador. Eu que agradeço, estou aqui à disposição. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor. É importante que a Câmara tenha representantes, delegados, policiais, guardas civis? Olha, com certeza. A importância de representantes da força de segurança do nosso estado, em especial da nossa capital, é porque nós vamos trazer aqui para a casa, para a Casa Legislativa, as preocupações sobre segurança na nossa cidade. Quase 25 anos que eu trabalho na Polícia Militar. Inclusive, aqui nas redondezas da Câmara Municipal, eu trabalhei muito para tirar aquela Cracolândia, que há tempos atrás foi bem difundida pelos meios de televisivos, jornais, enfim. E trabalhei naquela época para acabar com a Cracolândia e, graças a Deus, acabamos. Então, é importantíssimo a casa ter representantes, se possível fosse, de todos os segmentos. Vereador, a gente está passando por um momento meio conturbado na segurança pública aqui em Goiânia. A segurança pública é do estado, de maneira primordial, segundo a Constituição. Mas o que pode ser feito aqui na Câmara para melhorar e para evitar casos que a gente tem visto, como o caso da menina que foi assassinada? É do estado, mas não deixa de ser obrigação do município. O município tem a sua parcela de culpa. Eu vou citar alguns exemplos aqui, o que a Prefeitura pode estar ajudando na segurança pública desta capital. Por exemplo, ontem o prefeito esteve no velório dessa criança que foi assassinada por esse bandido aí, que, graças a Deus, veio à obra. E lá, a avó fez uma reclamação ao prefeito. Agora não adianta mais, prefeito, vir aqui, você teria que cortar o mato. Então, o exemplo é cortar os matos, iluminar a cidade. A Guarda Municipal hoje tem em torno de 1.600 homens. A gente sabe que todos eles não trabalham num serviço fim, digo, da segurança da nossa capital. Alguns estão aí à disposição de algumas autoridades e outros órgãos que não fazem trabalho de segurança na rua. Mas ela pode estar ajudando, sim, a Prefeitura pode estar ajudando. Como eu disse, colocando as lâmpadas, fazendo vistoria nos matos, cortando os matos. Colocando a Guarda Municipal para atuar, aí eu vou dizer assim, como Polícia Municipal, porque eles são policiais municipais. Eles podem fazer abordagem nas praças, nos parques. E, desta forma, vai ajudar, sim. É importante que a Prefeitura se envolva, porque esse foi uma das promessas de campanha do Prefeito, de fortalecimento da Guarda Municipal. E, terminando esta fala minha sobre isso, na Prefeitura tinha lá um gabinete militar. Continha ali 16 policiais militares que faziam a segurança do Prefeito. Enfim, e ele, o Prefeito, querendo fortalecer a Guarda Civil Metropolitana, dispensou os militares para ficar com a Guarda Civil Metropolitana na segurança. Ou seja, dando uma força a mais para eles. E isso é importante também. Inclusive, sobre esse assunto, tem um projeto que o senhor apresentou, em parceria com o vereador Novo Andir, que pretende estimular atividades culturais. Como é que é esse projeto? O senhor pode explicar? No bairro de Campinas, antes de colocar ali as câmeras, eram muitos furtos, muitos roubos. Então, o que nós queremos? Colocar nesses locais que têm muita incidência de crime, nós monitorarmos através de câmeras, ter uma central da Prefeitura para fazer o monitoramento e, concomitantemente, com a ajuda da Guarda Civil Metropolitana. E nisso, a gente também fala que precisa de muitas lâmpadas, não é isso? Eu peço até a troca das lâmpadas, porque fica mais barato as lâmpadas de LED. No primeiro momento, vai ficar um pouco caro, porque vai ter um custo, né? Mas, depois que estiver tudo organizado, isso vai trazer uma comodidade na segurança. Vai fazer com que a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Civil Metropolitana trabalhe, assim, com mais efetividade. E essas lâmpadas, às vezes, elas ficam acima das árvores, né? E o projeto seria para diminuir um pouco, para poder iluminar nos parques, nas praças? Sim. Quando você anda pela cidade, você pode perceber que os portes são altos e as árvores também vão crescendo. Vão crescendo e as galhas tampam as luzes, não é? Tampam as luzes. E isso atrapalha, atrapalha a claridade. E, onde tem câmera, atrapalha também a visualização do agente que está ali monitorando. Então, é para fazer uma limpeza geral na cidade, no sentido de cortar as árvores, trocar as lâmpadas de forma mais, assim, direcionada a esses locais que trazem dificuldade com o crime. O senhor tem um projeto polêmico, que seria proibir bebidas alcoólicas em locais públicos. Sim, muito polêmico, né? Muito polêmico. Inclusive, um site aqui, eu não me lembro o nome, não sei se é o Goiás Real, mas me bateram, mas sem dó, dizendo que... E aí? Dizendo que eu queria me aparecer, e que eu queria só ficar na mídia, nos holofotes. Mas o detalhe é que aquelas pessoas que estavam ali, eles faziam comentário em cima de comentário, mas não teve a eficácia ali de... a perspicácia, melhor dizendo, de ler o projeto. Nosso projeto é assim, nada mais, nada menos, para garantir o direito da criança e do adolescente nas praças e parques. Eu tenho quase 25 anos de serviço de rua, eu não ficava atrás de gabinete, de mesa. Eu trabalhava nas ruas. Eu conheço quase 25 anos de rua, me credencia a dizer isso. Esse projeto, eu até fui chamado pela TV Bandeirante para falar sobre esse projeto, e lá eu falei o que eu vou falar aqui agora. Quando você vai para outro país, você chega aqui no... você vai, fica lá tranquilo, nesse país, cumpre todas as regras, inclusive essa, de não beber nas ruas, e lá é nas ruas. Aqui não, aqui é só nas praças e nos parques. Eu digo o seguinte, quando você chega aqui no Brasil, você fala assim, esse país nosso não presta. Esse país nosso ninguém cumpre lei. Não está com nada, eu vou embora daqui. não é? Então, cobram alguma coisa dos seus políticos. Não é verdade? Cobram. E esse projeto é um primeiro passo para que nossa cidade melhore. Na semana passada, no final de semana passada, eu vindo da casa da minha irmã do Jardim América, passei ali pelo Goiânia Shopping. E aí estava lá, acho que o lançamento da machinha de carnaval, enfim. O que eu pude ver lá foi crianças, adolescentes quase nus, dentro da cidade. Eles querem, os pais querem, é isso? Que seus filhos se tornem alcoólatras? Que seus filhos vão para as praças ao invés de curtir suas famílias de brincadeiras para tomar bebidas alcoólicas? Ou seja, alguns morrem até de coma alcoólico? É isso que os pais de Goiânia querem? É isso que as nossas autoridades querem? Então, esse projeto é um projeto polêmico, mas é um projeto que cuida da vida. Ele não é polêmico. Ele é polêmico para aqueles que bebem, que não estão preocupados com seus filhos, que não estão preocupados com o direito das crianças e dos nossos adolescentes. Por isso ele se torna polêmico, mas na verdade, ele é para cuidar da vida, simplesmente. E a fiscalização desse projeto é até fácil de fazer, né, vereador? Olha, eu não vou dizer que é fácil, mas é capaz de acontecer. Como eu disse aqui, agora há pouco, nós temos em torno de 1.600 guardas municipais, guardas civil metropolitana, que já são responsáveis para cuidar dessas praças, dos parques. Então, nada mais, nada menos, eles só vão aumentar a fiscalização. Não é isso? Eu pergunto para você, agora eu faço a pergunta para você. Você tem filho? Tem. Você quer ir lá na praça, lá no parque Vaca Brava. E você vai com sua família para você curtir, para o seu filho brincar, ir no parquinho, correr para lá, correr para cá. Aí você vê ali pessoas usando bebida. E não são poucas. Você vai ter a tranquilidade de ficar ali com seu filho? Você vai ter? Não. Você não vai ter? Então, assim, os pais, aqueles que são preocupados com seus filhos, eu tenho certeza que está apoiando esse projeto. Eu deixei o telefone no gabinete, nesse programa da TV Bandeirante, e eu achei que eu ia apanhar muito, igual eu apanhei lá no Goiás Real, né? Mas, na verdade, foi totalmente o contrário. Pessoas que ligaram, agradecendo pela coragem, dizendo que nenhum vereador propôs isso, porque, como diz, é polêmico, ninguém quer polêmica. E lá foi me perguntado se eu... Mas, vereador, você vai perder todos os seus votos? E eu falei, não estou preocupado com voto aqui. Eu já fui eleito. Eu estou preocupado em salvar vidas. E se for para salvar vidas, tiver que perder voto, que eu perco os votos. Mas que a vida seja salva. O senhor recebeu os mototaxistas em uma audiência pública? Quais são as principais reivindicações deles? Olha, eu estou preocupado com os mototaxistas e também com os taxistas, mas em especial a sua pergunta, os mototaxistas que são R$ 1.780, que aí eu quero dizer aqui diretamente ao prefeito, a quem, algum secretário que está nos ouvindo, que cada cada mototaxista paga um valor de R$ 61,00 mensais. Isso dá em torno de R$ 110 mil, quase R$ 110 mil. É um dinheiro que os mototaxistas pagam para receber em troca, para ter a reciprocidade da prefeitura na fiscalização, fiscalização séria, dura. Para quê? Para que os clandestinos não tomem conta. porque senão esses que são legalizados vão deixar de pagar os seus impostos com comitante, a prefeitura não vai ter dinheiro para beneficiar aqueles que estão preocupados em dar no transporte aqui da nossa capital, que são os mototaxistas nesse caso aqui. Então nós reunimos com eles, nós já fizemos uma reunião com o secretário da fiscalização, eu já falei com o presidente da Guarda Civil Metropolitana, Eulálio, já oficiei ele pedindo para que concedesse duas viaturas e formasse uma fiscalização só para os mototaxistas. Por quê? Porque se direcionar para os mototaxistas, isso vai dar uma comodidade para eles, vai ter uma tranquilidade. E a preocupação que eu disse no início é que eles, vou dizer assim, vou nominar eles como os motoboys, digo, os clandestinos, que querem, ameaçando de morte, isso é preocupante. Então essa casa aqui não pode ficar silente quanto a esse assunto. E eu até ouvi alguns áudios desses clandestinos dizendo que se for apreendido a moto dele, se ele for multado, eles vão matar o mototaxista, vão fazer um terrorismo, isso é preocupante. Por isso eu pedi a fiscalização mais séria e eficiente nesse caso. Certo. O senhor também está querendo isentar as viaturas policiais e outras também de multas de trânsito. Eu, na verdade, vereador, imaginava que isso já seria isento. Eu também imaginava. Eu trabalhava, repetindo, na Polícia Militar, inclusive, dirigir muitos anos viatura e é o seguinte, nesse caso, os policiais, quando você, por exemplo, está precisando de um apoio, você está lá num setor, na sua casa, liga para a polícia, tem um ladrão dentro da minha casa e eu tenho que sair daqui do centro. Quantas lombadas eletrônicas tem do centro até na sua casa? Então, assim, o que acontece com isso? Aí eu vou, passo todas as lombadas, todas as lombadas, chego lá, ou o bandido foi embora ou eu prendi o bandido. Uma das duas. mas eu deixei um rastro aí nas lombadas eletrônicas. Sabe o que acontece? A multa, ela vai para, neste caso, das viaturas, para a empresa a qual a Secretaria de Segurança Pública aluga essas viaturas. Vai para a empresa, a empresa destina para a Secretaria de Segurança Pública que destina as suas unidades e as suas unidades tomam essa medida de que o policial é responsável pela viatura. e com o comitante pelas multas. Enfim, eu mesmo tive que fazer uma defesa e foi a maior canseira do mundo. Não justifiquei, não justifiquei porque eles falaram que nós tínhamos que obedecer a sinalização de trânsito e isso traz uma dificuldade. Várias multas, vários policiais pagaram multas. Isso traz uma dificuldade para a sociedade porque ao invés de eu sair agora furando todos os sinais para te dar uma atenção especial para que o bandido não te roube, não te mate, eu vou parar no sinal. E cada parada no sinal aqui é quase um minuto. Se você pegar quatro, quatro minutos. E tem ocorrência que com quatro, cinco minutos eu chego no local. Por quê? Porque eu tenho a sirene e eu vou chegar mais próximo. Por isso a preocupação. Várias cidades já têm. Ah, mas o Código de Trânsito, Nacional de Trânsito, ele já prevê isso. Prevê. Prevê em certas ocasiões. Então, a preocupação nossa é de dar comodidade ao militar, ao policial, nesse caso, que é o policial militar, ao bombeiro, que salvam vidas também, ao policial civil, à Guarda Civil Metropolitana e até para a SMT eu fiz o pedido. Então, por quê? Cai um porte. O porte está com o fio energizado. Quem que é o responsável? É a SMT, não é verdade? A SMT vem, tem que chegar rápido porque senão pode morrer alguém energizado nesse fio. Até para a SMT eu pedi. Porque eu trabalhei na rua, repito, eu conheço as ruas, eu conheço como funciona. a administração pública não está preocupada com o seu agente. Infelizmente, quando deveria estar. Por isso é a nossa preocupação. Várias cidades já têm, Anap, Santa Catarina, Curitiba, já tem essas leis. Por isso é a nossa preocupação. Vereador, também, o senhor trabalha muito com segurança pública, mas o senhor também tem um projeto na área de saúde que pretende deixar as unidades de saúde abertas 24 horas. Saúde? A doença, ela não bate na porta. Falei, ó, amanhã você vai ficar doente. Não. Era, de uma hora para a outra ela vem. Eu tirei uma, antes de iniciar aqui, uns trabalhos nessa casa, em dezembro, eu tirei uma, eu tirei uma, uns cinco dias para dar uma descansada. E lá eu me alimentei, comi não sei o que lá, que passou mal. De uma hora para a outra eu tive que ir para o hospital. Agora, eu chego no hospital, a porta está fechada? Eu chego no cais, a porta está fechada? Eu vou morrer. Então, a preocupação nossa é que Goiânia, em todos os cais, em todos os hospitais de Goiânia, sejam 24 horas, 24 horas abertas. Porque a doença, ela não escolhe e nem te avisa. Essa preocupação é essa. Tem muitos cais que estão fechados. Eu propus também a reabertura do cais do Urias Magalhães. Era a área que eu trabalhava e eu cansei de pegar pessoas passando mal na rua, colocava na viatura para levar para o hospital. Então, o cais mais próximo aqui é o da Vila Nova. Você chega lá, é uma fila. Você não vai ser atendido. Então, tem que colocar nos setores aqueles que não têm e aqueles que estão fechados, reabrir. A preocupação nossa é essa. por isso que esse projeto, porque nós somos aqui, nós somos eleitos para representar o povo de Goiânia. Então, nós temos que mostrar que estamos fazendo alguma coisa. E eu sou preocupado. Eu sou muito preocupado com a sociedade. Eu tenho prazer, eu tenho satisfação de ajudar o povo. E já que o senhor falou em povo, como é que é o seu contato com a população? Olha, eu sou daqueles que, vou te dar um exemplo. eu propus um projeto, eu não sei se você vai falar nele aí, mas se falar, eu já vou adiantando aqui. Eu propus um projeto para as empresas que prestam serviço ao Detran, que o Alvará foi concedido pela Prefeitura. Então, a Prefeitura, ela é responsável também pelos goianienses. E eu recebi uma ligação e fui lá. Eu sou daquele que vou no local. Se precisar de entrar no mato, eu entro. Se precisar de pular o muro para fiscalizar, vou pular. Então, eu sou daqueles que vai no local. Então, a minha proximidade é muito grande, porque eu já estou nas ruas há 25 anos. Eu conheço muitos setores. Eu ando no setor, o povo me grita daqui para ali, a todo lugar que eu passo. Então, as pessoas, graças a Deus, confiavam no meu trabalho como policial e eu quero passar essa mesma confiança aqui na Câmara Municipal. Eu estive no local, fui lá na empresa, tinha lá em torno de umas 60 pessoas e eu me apresentei como vereador de Goiânia. As pessoas olharam uma para a outra e falaram, esse cara está doido, nunca aconteceu isso aqui, nunca veio um vereador aqui. Fui lá, falei para eles, falei com o diretor, tinha oito empresas, só dois funcionários e tinha pessoas que tinham quatro horas na fila, duas, três horas na fila, inadmissível. Então, eu sou desse vereador que vai lá no local. Inclusive, você que estiver nos assistindo, precisar que o vereador vá fiscalizar o seu setor, a sua rua, enfim, pode estar ligando aqui no 3524-4344 que eu vou aí, viu? E aí, eu já propus o projeto de lei para no máximo 30 minutos essas empresas atenderem os seus clientes, que são quem? Os goianianenses, os condutores de veículos. E, dica-se de passagem, são taxas altíssimas. Então, oito empresas para dois funcionários é inadmissível. No mínimo, teria que ter oito funcionários. Ainda seria pouco, né, vereador? E ainda seria pouco. A demanda, né? Então, assim, eu sou desses vereadores que vai mesmo. Não tenho preguiça, não tenho problema nenhum em estar na rua trabalhando. A respeito do residencial Abapuru, vereador, o senhor apresentou um projeto, pode explicar para a gente? Olha só, o residencial Abapuru é importantíssimo salientar, que naquela região do Abapuru, Amendoeiras, ali naquela região do Arueira, ali mora em torno de 60 mil pessoas. São muitas pessoas. E esse Jardim Abapuru, pessoas que moram frente a essa área que foi desafetada para moradia popular, para colocar ali 42 famílias, foi um local que foi separado, inclusive, proposta do prefeito atual na época, Iris Rezende, que ali fossem instalados equipamentos públicos, CAIS, escolas de tempo integral, de segundo grau, um quartel da Guarda Civil Metropolitana. E as pessoas pagaram mais caro por aqueles lotes em frente às praças. E também uma pracinha que ia ter ali. E aí, a nossa propositura da revogação, da desafetação daquela área, foi porque houve muito vício ali. O secretário da gestão passada, Sebastião, conhecido como Juruna, ao invés de o prefeito fazer a doação, esse Sebastião Juruna foi que fez a doação, a declaração de doação dos lotes. E aproveitaram da situação das pessoas humildes, e era época de campanha, e aí até mesmo os moradores, os próprios moradores fizeram essa denúncia no Ministério Público, e isso é grave, muito grave, porque, segundo eles, esse Sebastião Juruna estava trabalhando para um vereador que eu não sei quem é ainda, que quando eu descobri, eu vou dizer, porque isso é inadmissível usar de pessoas simples, humildes, para se valer de votos, para ser beneficiado. Então, de modo que eu fiquei preocupado, eu fui no local, pude perceber uma área nobre, hoje um lote no Jardim Bapurê em torno de 200 mil reais. Não é por isso, isso não quer dizer que eu sou contra a moradia popular, eu sou a favor, sim, eu sou a favor que dê apartamentos, e lá perto do Parque Atendeu tem os apartamentos. Então, assim, para vender, ou melhor, para comprar o voto, segundo os moradores ali, esse Sebastião Juruna estaria trabalhando para um ou vereador ou candidato a vereador, que eu não sei quem que é ainda. Então, assim, fui, peguei toda a documentação, pude, estou com a declaração de doação desse Juruna, o que não é competência dele, é competência do executivo, do prefeito. Então, assim, eu propus essa revogação da desafetação para deixar quase 60 mil pessoas tranquilizadas. Por quê? Aquelas pessoas daquele local ali atravessam o setor todinho para levar sua criança, seu filho, lá no Jardim Novo Mundo, lá no setor universitário, quando deveria estar ali, próximo de sua casa, proposta pelo prefeito, nos seus equipamentos públicos ali, todo mundo tranquilo. Então, de modo que 42 famílias que vão ser, se isso for aprovado aqui na casa, que vão ser desassistidas, entre aspas, neste momento, pela moradia, que lá na verdade não é moradia, são lotes, né, mas se isso acontecer da negatividade aqui dos vereadores, vai deixar quase 60 mil pessoas também desassistidas com os equipamentos públicos. Por isso, a nossa propositura. Bom, vereador, eu acho que a gente resumiu um pouco dos seus projetos, né, tem mais algum que a gente esqueceu, que o senhor gostaria de destacar, ou até que não foi anunciado ainda? Não, tem um aí que, inclusive, eu apresentei um da Lombofaixa. Lombofaixa, não sei qual setor que você mora, eu moro ali no Goiânia 2. Você passa na Avenida Bolevar ali, tem um primeiro quebra-mola, quando você passa esse quebra-mola, até chegar no final, é 150 quilômetros por hora. Lá não tem lombada eletrônica, né, até gostaria que tivesse, mas enquanto a prefeitura não tem condições de colocar as lombadas eletrônicas, de colocar os sinais eletrônicos, eu apresentei esse projeto das Lombofaixas, que são aquelas que são luminosas no chão, né, em alto relevo. Então, pra quê? Pra fazer com que esses corredores, né, que faz Goiânia, o autódromo, diminui mais a velocidade para que não, evitar que passe em cima de uma criança, de um idoso, enfim, né, preocupação nossa também sobre a velocidade em Goiânia. Então, vereador, agradecendo sua presença já, eu gostaria de deixar um espaço para que o senhor deixe sua mensagem final e também coloque seus canais de comunicação. Ok, obrigado. Eu quero deixar uma mensagem aqui a todo o povo de Goiânia, que eu, da mesma forma que eu trabalhava na Polícia Militar, atendendo a população, preocupado com a vida, preocupado com a segurança da nossa capital, eu deixo todos os goianenses tranquilos no sentido que eu continuarei lutando pela nossa segurança para que ela melhore a cada dia, eu continuarei preocupado com os matos altos, com as lâmpadas que estão queimadas, inclusive faço requerimento a todo momento, todos os dias, e sou daqueles como se diz, enjoado mesmo em cima do secretário, então, sociedade, eu deixo aqui o número do meu gabinete, que é 3524 4344, precisou de qualquer demanda, se for da parte do Legislativo, pode contar com o nosso trabalho. Deixo aqui também as nossas redes sociais, Cabo Sena pelo Facebook, Instagram e Twitter. pode estar acessando e dando ideias, puxando a orelha, trazendo projetos, enfim, estou aqui à disposição e fique com Deus, agradecido muito pela paciência de ter nos emprestado os tímpanos para nos ouvir. Muito obrigada, vereador Cabo Sena. E esse foi mais um programa Conheça Seu Vereador. Até a próxima edição. E aí E aí E aí E aí